Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like aqui, e hoje é do Henrique Mendonça, Rubens Nalut, acho que é isso que se fala, ordem paranormal, outsider, do Henrique Mendonça, vamos lá, acho que é isso que se fala, outsider, acho que é isso que se fala, meu inglês é muito ruim, 3, 1 e, play. Escute todas as músicas do trope, a ordem de forma cronológica para a melhor experiência, link da playlist na descrição. Vou deixar diminuir essa luz que tá aí, tá quase me deixando cego essa luz, Henrique Mendonça. E aí, tem inglês agora. Por muito tempo fomos eu e Juni, mas agora é. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Muito bom esse toque de inglês. Muito bom, velho. Caraca, muito bom, velho. Olha a edição, velho. Obrigado. Grape, velho. Vem,TC. Bom, semana. Vamos lá. E aí, tá. Caraca, é muito bom. Mano, Henrique Mendoza arrasou, mano. Ainda mais com esse toque de inglês aí, muito da hora. Gostei muito. Meu inglês é muito ruim, velho. Então eu não entendi nada. Eu tive que ativar a legenda pra poder entender. Então, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Ai, tá com isso, peraí. Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Gostado, deixe seu like. Escreve o canal. Partilhe o vídeo aqui. Ativa o sininho. Esse é todas as notificações. Eu fui. Tchau.